Não podemos tomar hein Groudon People my friend Ah o cara é ruimzão mano, o cara precisa fazer um aéreo Sai da minha frente não é? Ah mano como é que o cara não foi explodido velho Fuleu, vamo tomar leu, vamo tomar Oh, 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 oh Meu, meu Meu Que que tu fez? Nossa mano Que mentira velho Vai que fica isso ai velho cara Ai